Por aqui, vai ligado na seleção brasileira, e a sobeba, e a sobeba, roda aí. As coisas foram um pouco diferentes com relação ao jogo da Bolívia. A gente não teve tanta fluência, que estranhou um pouco o campo, o gramado é muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados. E facilitou um pouco a marcação, e tivemos mais erros na parte pega do que foi normal. No primeiro tempo, Rafinha marcou, mas Neymar estava impedido antes do cruzamento. Em jogada de Danilo e Rafinha, Richarlison se esticou todo. O camisa 9 usou a cabeça novamente, e desta vez balançou as redes. Mas outro impedimento não permitiu que o Brasil abrisse o placar. O VAR levou mais de seis minutos para confirmar. A do Richarlison eu acho que não, revi a imagem, é uma imagem que você vê na diagonal, então você não tem tanta precisão nisso. E fica ruim o futebol, né? Futebol, todo mundo vem aqui para ver gol. E quando você, quando a dúvida é cancelada, fica chato. Então, fazer o que faz parte. A propósito, a fase do atacante não é nada boa. Contra a Bolívia, foi substituído e chorou. Foi mais pelas coisas que não estavam acontecendo para mim, né? Eu e eu que estavam fazendo praticamente tudo correto e na hora de fazer, tipo, as coisas que eu queria ali, acaba que não saindo certo. Mas é como eu falei ali na entrevista, isso reflete as coisas fora de campo. O meu extra-campo não estava muito bom, mas esses últimos cinco meses, foi muito difícil para mim. Então, graças a Deus, isso já melhorou. As pessoas que estavam próximas de mim, só de ouro no meu dinheiro, já voltei para rarar também. Então, agora, como eu falei, eu vou procurar ajuda psicológica, procurar um psicólogo lá na Inglaterra também para poder me ajudar. Após boa jogada, pelo lado direito, Neymar finalizou e Galesi foi bem. Mais uma questão de ocupação de espaço. Tem os tempos do jogo, de passar, de reter, de circular um pouco a bola. Eu acho que no segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tem que acelerar demais. Tem a dificuldade do campo, a marcação. No segundo tempo, a seleção continuou finalizando mais. Galesi fez outra aparição, agora, no chute forte de Rafinha. E a segunda vitória, sob o comando de Fernando Diniz, veio mesmo aos 44 minutos, no finalzinho. Neymar cobrou o escanteio na pequena área e Marquinhos foi mais rápido que a marcação. A bolada na bochecha, a esquerda no goleirão, do Peru e Marri no fundo da rede. Marquinhos, gol do Brasil, é do Brasil. Calma, Valu, calma, Valu. A seleção está te irritando demais, você precisa se cuidar. Cadê aquele Valu patriota? Cadê aquele Valu com a vuvuzela na boca? Cadê aquele Valu com a camisa do Brasil? Não é possível. É um Valu mal-morado, é um Valu mal-corroso, é um Valu que torce para a Argentina e não torce para o Brasil. É um Valu anti-divis. Torce para o Cruzeiro. A Argentina não, só para o Cruzeiro. Desculpa. Só simpatiza com a Argentina e não simpatiza com o Brasil. Cadê aquele Valu de camisa do Brasil? Cadê? Deixa eu falar aqui para você que está pagando os seus abusivos. Embutidos no seu contrário. Estou loucado, vem de café hoje. Então é o seguinte, está sofrendo para pagar prestação, eu vou dar o caminho para vocês. Porque existe o caminho da felicidade, você existe. Então é o seguinte, eu vou apresentá-lo agora. Você comprou um carro, uma moto, uma van, um caminhão, um ônibus e você está, de repente, com a sensação que comprou um e está pagando dois. Porque você não parou para fazer conta. Estava conversando com o Bruninho aqui de cenas lamentáveis agora. O Bruninho falou, é, Beto, eu comprei um carro, pega aí o valor da prestação. Aí peguei. Multiplica pelo número de vezes que eu ainda... Eu falo, quanto você deu de entrada? Você é louco, pagou dois, comprou um, pagou dois. Quem pode, pode, ele pode. Você pode? Ninguém pode não, gente. Então liga agora para a solução consultoria. Eu chamo no WhatsApp 25662701, 25662701, 25662701. Você vai fazer uma consulta, a consulta é de graça, para saber se há juros abusivos ou embutidos no contrato de financiamento. Se identificarem, você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Vale para um contrato que você está pagando ou um contrato que você pagou há pouco tempo, tendo quitado ou não. E se estão ligando para você, falando em busca e apreensão, não entrega. Fala com a gente que a gente vai te ajudar. Chama no WhatsApp aqui, 25662701, QR Code está lá no cantinho, é só apontar a câmera para lá, parar de pagar juros abusivos. E eu vou continuar no meu... Se você... Ó, presta atenção. Se você, no princípio de cada temporada, torcer pelo caos, a sua chance de se dar bem é muito maior. Torcer pelo caos do seu time do coração, torcer pelo caos do rival, torcer pelo caos da seleção, torcer pelo... Se você torcer pelo caos, a possibilidade de lograr êxito ao final da temporada é muito grande. Então, você que torce pelo caos sempre... Não é você, Valor, eu não mando recado. Calma, você não precisa me agredir com gestos. Porque eu estou falando aqui, olhando para a câmera, mas eu estou ligado no que está acontecendo aqui. Isso chama-se visão periférica. E eu não sou um equíno para usar antolhos. É aquele óculos que fecha do lado aqui. É antolhos ou antolhos? Vê para mim aí no dicionário, Thiago. Eu acho que é antolhos. Então é o seguinte. Mas torcer pelo caos, a possibilidade de se acertar é muito maior, cara. Porque só um ganha. É só um que é campeão na Copa, na Copa América, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então você vai falar, ah, eu avisei no início do ano que o... Antolhos. Antolhos, é isso aí. Você sabia que chamava Antolhos? Sabia, claro. Lógico, você é um cara que é um criador de magra larga machador, irmão. Claro que eu não sabia. Você é filho de fazendeiro. Eu não sabia, eu não sabia. O Fernandão é fazendeiro. Não, é Márcio, Márcio. É que é Márcio Fernandes. É que é Márcio Fernandes. O Fernandão, Fernandes. Porque toda vez que eu esquecer o nome primeiro, eu vou chamar de Fernandão. Brasil 1x0, chupa, Valu. Boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores. É um jogo, considero o segundo tempo da seleção, insatisfatório. Um primeiro tempo, eu gostei mais a partir da metade, da segunda metade do primeiro tempo, mas é início de trabalho do Fernando Diniz. Acho que muitas questões ficam para mim ontem, né? Como é que será que é a liberdade autoral do Fernando Diniz na seleção? Porque achei o Fernando Diniz um tanto quanto engessado no segundo tempo. O Martinelli entrando somente aos 39 do segundo tempo. Para mim, o Casimiro fez uma partida muito ruim, muito ruim. Com todo respeito, ele é o capitão da seleção, vem do ciclo anterior. Mas logo o Fernando Diniz, que tem como qualidades para mim enxergar as situações de jogo da sua equipe, modificá-las, demorou a modificar e acabou não tirando. O Casimiro termina o jogo, ele tira o companheiro, como é que se chama o do Newcastle? Agora me fugiu. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Ele tira o Bruno Guimarães para mim, que foi o melhor do meio campo. Mas se venceu, né? Então, assim, contra a Bolívia já estavam achando que era um assombro de seleção do Diniz. Que isso é isso? Contra a seleção, você fez muito barulho, um oba-oba desproporcional. A seleção peruana é fraca. Você não agrandiu agora. A seleção peruana é fraca. Esse papo de que a seleção se tornou um rival importante para o Brasil não cola comigo. Mas é começo de trabalho do Diniz. E eu fico preocupado. Até onde o Diniz se preocupa em fazer realmente o seu trabalho e até onde ele fica limitado pela situação de eu tenho que entregar para o próximo técnico a seleção em uma condição boa na classificação dos eliminatórios. Eu tenho uma informação sobre isso e olha que coincidência. Ontem uma fonte que trabalha diretamente com a atual comissão técnica da seleção estava assistindo ao programa. E aí ele me mandou, inclusive, o trecho do programa, recortou, me mandou. Falou, Tiagão, a gente vai te passar isso, isso e isso sobre o que vai ser o trabalho do Diniz. E aí uma situação que ele me passou é que hoje, pelo menos neste primeiro momento, não existe nenhum tipo de inscrição da CBF para que o Diniz prepare o time pensando no próximo comandante. Então o Diniz pode fazer o que ele quiser ou o que ele acredita que seja o melhor, tanto para ele quanto para a seleção brasileira, neste momento em que ele for o comandante. É um ano mais ou menos de trabalho. O contrato do Diniz vai até julho do ano que vem. E a partir dali, ainda sonham com o Antielote na seleção, vão decidir como é que vai ficar a situação do próximo treinador. Muito provavelmente, caso o Antielote venha, o Diniz não vai ser o auxiliar técnico. Embora seja um desejo da CBF, ele não permaneceria como auxiliar técnico. Ele provavelmente permaneceria no Fluminense, caso ainda esteja à frente do Tricolor Carioca. Porque entendem que são trabalhos opostos. São praticamente paradoxos. Um gosta de uma coisa, o outro de outra. São formas distintas de entender e trabalhar o futebol. Eu acho que cada um, a sua maneira, faz muito bem o que eles fazem. O Diniz é um baita cara e um cara muito passional, digamos, ali à beira do campo. E o Antielote é um cara mais calculista, um cara mais frio. Então, eu entendo o motivo pelo qual o Diniz não ficaria como auxiliar do Antielote. Mas, hoje o Diniz tem carta branca da CBF, para que ele possa exercer o trabalho dele à frente da seleção. Vamos lá, então! Bruninho! 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 Você talvez esteja no hall dos grandes pachecos que jogam no meu time, que é Brasil na veia, irmão. Nós não pipocamos, vou te processar, tá? Nós não pipocamos, não. É Brasil ou não é, Bruninho? Boa tarde, Elton, todo mundo está nos assistindo. Cadê o Felipe, hein? O que foi feito dele? Acho melhor não falar. Está preso, igual o Fábio Rabinho lá, no catáculo. É, o mesmo problema. Está falando que ele foi preso lá? É, ele foi detido. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele foi detido. Que o Filipão, ele é tão patriota, que depois do jogo ontem ele foi fazer carriata, irmão. Altas madrugadas, comem a vitória do Brasil. Bruninho, sem esse papo de quinta série, o Peru ontem meio que endureceu. Não, deixa eu mudar. Seleção peruana endureceu, porque as pessoas acham que isso aqui é um desrespeito e tal. Cara, você é um doente. Mas eu acho que endureceu, cara. É o que a gente já está cansado de falar há alguns anos, né? Assim, não existe mais aquela diferença entre a seleção brasileira e os adversários, como era há 20, 30 anos atrás. É isso aí. As pessoas ainda estão se acostumando com essa ideia, mas essa é a verdade. A gente pode ficar aqui 10 programas discutindo quais fatores levaram isso, né? Fatores históricos, econômicos, sociais, sei lá. Mas, cara, sinceramente, eu estou satisfeito com a seleção brasileira. É o início de trabalho, o Diniz está chegando agora, ganhou os dois jogos. Acho interessante o ponto que o Valu colocou sobre qual autonomia o Diniz tem nisso. Acho que talvez não seja nem algo instruído, formalizado, a mudança ali no comportamento do Diniz. Talvez seja mais uma... Ele está chegando agora, está entendendo como funciona a seleção. Uma coisa é você trabalhar ali com jogadores de clube, né? Uma coisa é você dar um chinique com o Tietê. Bronco no Casimiro, né? Ele vai dar uma segurada maior na hora de chamar o Casimiro de perninha. Então, acho que como é começo de trabalho, eu estou satisfeito com os resultados e até com a atuação também da seleção brasileira. Acho que é isso aí mesmo. Eu estava até... Eu te mando um abraço aqui para o Grande Rivelli. Estava me explicando umas coisas aqui da troca do gramado lá da NMRV. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar desse assunto. Eu quero só passar pelo Thiago aqui. Porque eu tenho falado muito dessa questão da soberba, da gente sempre achar que tem que sair atropelando todos os adversários. Porque veja bem, se você goleia a Bolívia, a aba também era a Bolívia. Se ontem goleia a seleção peruana, a aba também é uma baba do boi cansado. Está na situação muito ruim, um momento ruim, seleção limitadíssima e tal. Mas se ganha só por um azer, não era bem o que vocês estavam dizendo. A margem para muita gente é só a Argentina. Nem Uruguai e Chile. A margem é só a Argentina. Se ganhar da Argentina, legal. Se perder para a Argentina, está tudo errado. Como é que fica a cabeça do Thiago, novo treinador da seleção, após Fernando Diniz? Quem dera, viu, Everton? Pelo menos o salário dele é muito bom. Boa tarde para você, o pessoal de casa. Acho que tem um pouco dessa questão de soberba mesmo, né? O histórico das seleções, principalmente sul-americanas, a gente tende sempre, quando o Brasil vai jogar com outras seleções, que o Brasil é favorito. Mas acho que tem um pouco de tudo. Acho que a gente precisa achar um meio termo aí. Lógico que o Brasil, ele é sim favorito, frente às outras seleções aqui do continente sul-americano. Mas também tem a questão do futebol que evoluiu. Mas acho que não evoluiu tanto a ponto assim de igualar ao futebol brasileiro. A gente pode ver que os grandes clubes da Europa, ou agora também, né? A Lei da Arábia, quando vem buscar um jogador, vem primeiro no Brasil, buscar jogadores aqui brasileiros, para depois tentar garimpar jogadores de outras nacionalidades aí do continente sul-americano. Então acho que o pessoal precisa de um pouco de meio termo. Mas também a seleção, acho que o brasileiro perdeu muito aquela identificação com a seleção. Tem vários fatores. Mas a própria CBF, ela não contribui com isso. Esse ponto que o Thiago Fernandes trouxe aí, a grosso modo, a seleção brasileira, né? A CBF, está empurrando com a barriga a decisão de quem vai ser o próximo treinador. Eu acho que o Brasil já tinha que definir o Fernando Diniz de uma vez. Ou então, vai falar com a Tielotti. Ou vem agora, ou não vem mais. Porque esse negócio de fica com o Diniz e depois coloca um treinador que é totalmente ao posto, eu acho que o Brasil está perdendo tempo, no mínimo um ano aí, desperdiçando tempo de trabalho de treinador. Mas isso é de menos. A CBF deixou a seleção sete meses, sem ninguém lá, Thiago. Então isso aí, se tiver um tampão lá, se tiver um tampão lá, está ótimo. A CBF largou. Mas está certo, Thiago. É isso mesmo. Não vai mudar, não vai mudar o quê? Justifique. O que mudaria? Justifique esse abandono. Mas o que mudaria? Não, não mudaria. Não, não mudaria. A mais muda, Thiago, muda. Dois jogos contra o Marrocos, um jogo contra a Senegal. No caso da CBF não muda, porque ela não está nem aí para a seleção brasileira mais, que era a menina dos olhos e muito menos para o futebol brasileiro. Mas sete meses muda, sete meses. Isso é óbvio. Pega o seu panão e passa para a CBF. A questão é passar pano. A CBF é um exemplo, aliás, como disseram, a CBF é um exemplo do Brasil que deu certo. Não, mas, Valu, se o problema de as pessoas não se interessarem pela seleção é a CBF, o problema seria nos clubes também. Passa pela CBF. O cruzeirense deixaria de amar o cruzeiro em 2019, que é uma corrupção. O atleticano deixaria de amar o Atlético em 2005, que o time foi debaixado. De feijão carioquinha, você trouxe guapo armônico. Sendo muito honesto sobre esse caso, cara, os sete meses em que o Brasil não teve um treinador, eles são irrelevantes na preparação para a Copa. Porque o que adianta? Aí beleza, a Alemanha tinha treinador aí nos últimos oito anos, o mesmo. Ela não conseguia passar da primeira fase da Copa. A cultura deles não é baseada em vencer. A cultura deles... A Itália não vai para a Copa, tem um ponto de oito anos. A Copa está indo. É engraçado. Onde é aí? Sete meses faz diferença, porque o Bruno trouxe até um ponto. O Fernando Diniz está chegando agora, se acostumando com a seleção brasileira. Se é um treinador que já está aí há sete meses, o cara já estava acostumado. Eu acho que sete meses. Não dá, Mochal. Ela jogou contra ninguém, mas faz diferença. Eu acredito que sim. Eu acho que não estava acostumado. Ele ia pegar dois jogos irrelevantes, que não tem peso algum para a seleção brasileira. Cara, daqui um ano, vocês vão nem lembrar que a seleção perdeu para o Marrocos. Ninguém nem vai lembrar que a seleção perdeu para o Marrocos. Não vai nem lembrar que o outro adversário vai ser legal. Não vai nem lembrar o que aconteceu nesses sete meses. Eu acho que, assim, os jogos das eliminatórias, eles são relevantes, porque o que leva o Brasil para a Copa. E aí nós estamos 100%. Pode chorar, gente. Pode chorar, meu querido amigo Thiago Balliú. Ah, vai dormir. O Brasil vai ser campeão de novo nessas eliminatórias. Brasil! E Hexa, em 2026. Eu também estou acreditando. Agora o Hexa vem. Agora o Hexa vem. Já comprei a minha camisa do Brasil. Maravilhosa. E já meti a vulguzela na boca. E ninguém segura nós. Ninguém segura nós. As bandeirinhas, né? As bandeirinhas. As bandeirinhas, a gente vinha no carro, a camisa do Brasil. E aí eu... Só... Ah, vamos ver lá em Tóquio, mano! Só... Aquela... Aquela copa...